Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Caraca, eu tô de volta, meu Deus, que saudade de fazer um vlog assim Eu tava no Brasil, não tinha como, não tinha como Mas é onde eu tô agora, estou de volta nos Estados Unidos E hoje eu tô indo pra Boston Vou gravar vários vídeos lá, vocês estavam morrendo Eu tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudade de Boston, ó Ó, ó quem tá aqui Caraca, como é que você tá parecendo? Juro, você tá parecendo Albert Einstein, irmão, com esse cabelo Deixa eu ver de novo Peraí Jimmy Neutron, véi Caraca, tá muito Jimmy Neutron É, meu pai pediu pra ir lá no meu carro pra pegar uma bolsa térmica Então vamos rapidinho, vamos rapidinho Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo então, calma aí Ué, cadê meu carro? E agora? Será que tá pra cá, ó? Mas tá, enquanto eu acho meu carro, eu vou explicando pra vocês Viajei ontem o dia inteiro O dia inteiro Saí 3 da manhã de casa, 4 da manhã de casa E viajei literalmente o dia inteiro E aí, o que aconteceu? Cheguei ontem 9 horas da noite aqui em casa Já tirei a mala, desarrumei a mala toda Ó, achei meu carro Meu Deus, meu carro virou o carro do Deadpool, mano Você tá louco? Ai, que saudade de você, bebê Que saudade de você, meu Deus Eu tenho que pegar essa bolsa térmica aqui, ó Beleza E aí, depois de eu chegar em casa 9 horas da noite Desarrumei a minha mala E aí, o que aconteceu, Lourenço? Acordei Hoje E já estou pegando o carro e indo pra Boston, mano São 24 horas de viagem Na verdade, são mais de 24 horas Então quer dizer que ontem eu já viajei 24 horas E hoje eu vou viajar mais 24 horas Meu Deus, são 2, 3 dias de viagem Você tá doido? E vocês vão acompanhar tudo Porque agora o Lourenço tá de volta com os vlogs aqui nos Estados Unidos Então se você não é inscrito no canal, véi Ah, não Se inscreve agora Já deixa o like Já compartilha Ativa as notificações Porque tá vindo altos vídeos Altos vídeos Agora vamos mostrar o meu irmão de Minêutra Dá uma olhada só Eu cheguei aqui em casa E tinha presente preparado pra mim, ó O Elevator Faye Me enviou camisa, casaco, caneca E eu vou abrir isso aqui Mas eu vou abrir lá no Instagram Por quê? Porque agora eu tô começando um novo quadro no Instagram Que chama Stylish Nome gringo, nome gringo E aí, nesse quadro eu vou tá abrindo coisas que eu recebo Tipo camisa, tênis, casaco, caneca Tudo, tá ligado? Tudo que eu recebo eu vou abrir nesse quadro E vai ser um quadro do IGTV Então me segue no Instagram Lourenço Franco 10 Porque por lá que você vai ver esses recebidos E é isso aí, fechou? Só pra deixar vocês saberem E como a gente vai ficar uns 10 dias viajando Minha mãe pediu pra eu dar uma regada nas plantinhas que ela tem aqui fora, ó Ela tem essas plantas A gente vai ter que dar uma regadinha nelas Pra elas não morrerem, ó É tudo planta pra poder fazer comida, tá ligado? Aqui minha mãe usa Antes essas plantas estavam aqui, ó Pegando sol Aí ela pediu pra eu colocar todas aqui atrás Porque... Aí não pega sol, né? Melhor, melhor pra elas Não sou especialista em planta não, tá rapaziada? Se tiver alguém aí que mexe com planta E tá falando que eu tô fazendo errado, véi Desculpa A gente tá tentando fazer o melhor pras plantinhas Coitado E aí mãe? E aí? Já comeu já? Tô com medo Vou pegar o seu omelete, mano Tem outro, mãe? Ah, omeletezinho Esse aqui? Posso pegar esse pra mim? Pode Obrigado Saudade de omelete da minha mãe Meu Deus, dois meses Sem a comida dela Café Vou botar pra dentro Bora Cafézinho não pode perder também não Então, bora começar a viagem pra bosta Once you step out, this door You should know That all this love Will be gone Once you step out, this door I don't care If it's dead, for the night Or forever Because I know All that feeds Won't last Forever Once you go I'm gonna find Another Nossa, cheguei agora de viagem, eu sei, eu tô com uma roupa diferente, porque na verdade eu não cheguei agora, agora, já cheguei, já tomei banho de piscina, já fiz um monte de coisa, mas pra quem pensou, na verdade tá no título, né, eu acho, é, sim, eu, eu vim pra Boston, ó, ó quem tá ali, cadê, ó. E aí, mano, tranquilo, não sei se vocês lembram, mas esse aqui é o Logan, quando eu morava aqui nos Estados Unidos, é, na verdade, quando eu me mudei pra cá, pros Estados Unidos, em Boston, eu morava junto com ele, e junto com o Lucas, bate aí, mano, tranquilo? Como que vocês estão? Tá bem, tá com saudade? Faz um tempo, e esse cabelo aí? Você me confiou, né, fala a verdade, mas ficou bonito, mano, você tá estiloso, diferente. E você é a mesma coisa. Mas é isso aí, rapaziada, acabei de chegar em Boston, essa aqui, ó, é a nova casa deles, mas não pode mostrar muito, né? Pra quem sempre me pergunta por que que eles falam inglês, gente, pelo amor de Deus, eles moram nos Estados Unidos, eles nasceram nos Estados Unidos, eles estudam aqui nos Estados Unidos, então eles falam inglês, e eles sabem pouco português, mas eles falam meio que errado, porque os pais deles são brasileiros, e aí ensinaram eles português, mas não é um português igual o nosso, que a gente aprendeu na escola, eles foram alfabetizados aqui, então antes que vocês perguntem nos próximos vídeos, por que que eles falam inglês, por que que eles misturam inglês com português, é justamente por isso, porque, é, eles foram alfabetizados aqui, fechou? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, vem junto comigo, o que você fala? Não, nós temos que trazer isso em tempo, como os antigos, e como os antigos? Um abraço cagasso, falou! É nóis!